Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O desenho subestimado da Cartoon é Mutante Rex, análise e subtextos, parte 1 de 2. Lá do canal da série OBS, vocês também estão pedindo pra caramba vídeos desse canal, e eu gosto pra caramba quando vocês pedem vídeos dele e de outros canais também maneiros. Então bora assistir aqui naquele vídeo, justamente sempre pra vocês verem minhas reações sobre Mutante Rex, que é um anime, ó, anime, ó, é um desenho que eu gostei pra caramba na época que lançou, eu não esqueci dele, ao contrário de muitas pessoas, eu não esqueci dele. Posso ter esquecido de repente alguma cena, uma cena e outra que ele vai mostrar aqui? Sim, tá, beleza. Mas o anime em si, eu não esqueci, e eu achei muito maneiro quando teve crossover com Ben 10, eu achei muito da hora. Mas bora ver esse vídeo aqui pra tirarmos outras conclusões junto com ele, beleza? Com certeza! Toda vez deixando seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que deliciaia! E reitês, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, que vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincando comigo, vem! E ao mesmo tempo que você tá vendo esse vídeo aqui, eu estou fazendo um live lá na roxinha, quase que eu falo o nome, né? Bom, é só você me procurar lá, tá bom? Vocês estão vendo aqui a parte editada, mas o pessoal que tá lá na roxinha tá vendo meio que os bastidores, como eu tô fazendo esse react aqui, por exemplo, agora, e os outros quatro que eu lancei, os outros três, melhor dizendo, antes desse que eu lancei, né? Eles viram como é que é feito aqui, o que eu falo antes, os erros, se tem algum erro, eles estão vendo antes, tá? Então, se você quer ser um dos primeiros a ver os vídeos de react, que eu não assisto só um, né? Eu assisto sequenciado ali, dois, três, quatro vídeos, né? Então, é só você me seguir lá também, beleza? Inclusive, o chat deles vai aparecer aí no vídeo. Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Antes de começar o vídeo, eu preciso falar duas coisas importantes. Me segue lá no Twitter, arroba matzila616. E no Instagram também, eu não posto nada, mas algum dia eu vou postar. E também eu queria dizer, anunciar aqui, ao vivasso, que o Seja Membro do canal foi aberto. Então, se vocês quiserem ajudar, tem algumas coisas muito legais lá, algumas recompensas bacanas. Eu prefiro, com o tempo, ir atualizando essas recompensas. E também vai me ajudar bastante, porque o dinheiro vai ser usado para coisas especiais, literalmente, para o canal. Para projetos, para fanfilmes e coisas legais que estão vindo por aí. Inclusive, tem um fanfilme vindo. Então, se vocês puderem ajudar, tem de todos os valores possíveis, desde o mais baixo até o mais alto. Então, por favor, não vai doer. Ajuda lá, por favor. Beleza. Maneiro pra caralho. Em 1999, um sonho nascia, de um jovem desenhista de quadrinhos chamado Duncan, e de um jovem roteirista, Joe Kelly. Um sonho de criar uma história diferente das outras, trazer à vida um novo universo no meio das grandes editoras como Marvel e DC. Assim, era lançado Máquina Rex. Um título lançado pela Avalon Comics, uma subsidiária da Image Comics. Trazendo um agente de terno verde, um cavaleiro branco e um garoto com braços que podiam se transformar em armas. Podendo controlar máquinas. Em um mundo futurista com robôs evoluídos que se revoltaram contra os seus criadores. E essa ideia durou duas edições. É, coisas dão errado. O estilo era meio estranho e bom. Era bem difícil o quadrinho concorrer no meio de tantas editoras gigantes. Então, os criadores tiveram que seguir em frente. Eles estavam em uma empresa chamada Men of Action muitos anos depois. E, bom, eles não fizeram nada demais, não. Só criaram um desenho de maior sucesso do século XXI. E no meio desse sucesso todo, parecia que aquela antiga ideia tinha morrido. Ou será que não? E essa ideia durou a gente... Essa abertura é maravilhosa. A ideia durou a gente que tem nesse desenho aí, eles, né, me copiaram, né? Obviamente, né? Dá pra ver, tá na cara, né? Maravilhosa. A música que toca sempre me emociona. Sério mesmo. Em 23 de abril de 2010, na nossa querida e finada antiga Cartoon Network, era lançado um dos desenhos mais geniais e subestimados já feitos. E até mesmo o mais esquecido do canal, Mutante Rex. Provando que as coisas certas vêm no momento certo. Pra mim, uma ideia tão única, peculiar, criativa e original, quanto essa não tinha sido lançada desde Ben 10. O evento Nanite. Seis anos antes dos acontecimentos do desenho, uma explosão fez com que máquinas microscópicas chamadas de Nanites invadissem todos os seres vivos da Terra. E ao longo do tempo, essa ligação resultou em seres monstruosos chamados de Evos. Cara, se liga só no visual dos Evos. É literalmente algo saído de dentro de Resident Evil. Eles são monstruosos, grotescos, assustadores de verdade. Armas biológicas de magnitudes absurdas. Muito baseado em filmes de kaiju também. É bem legal imaginar que essa série passava pro público infanto-juvenil com um traço maravilhindo e perfeito desse, que parece nunca perder a qualidade ou ter erros. Isso por conta do grande orçamento que a Cartoon colocou no desenho, acreditando no potencial da Man of Action que tinha criado o Ben 10. E claro, eles não decepcionaram. O estilo é sombrio, monstruoso e meio cru, trazendo em sua história elementos diversos de ficção científica e até mesmo terror. Sim, terror. No meio dessa lucra toda, a gente segue um dos protagonistas mais carismáticos da antiga Cartoon, Rex Salazar. Um adolescente que pode fazer isso. Muito maneiro. Ele é latino, sim, um personagem principal latino e pardo sendo representado. As vistas, uma bicicleta? Finalmente a gente aqui da América Latina teve alguma tensão. É bom demais ver isso e não ele sendo mais um protagonista branco, louro de olhos azuis. Piedista, paquerador e ótimo em matemática. Ok, eu não esperava isso. Rex, de certa forma, é uma versão melhorada de Ben Tennyson. Claro, o Ben é incrível e genial, mas um pouco normal demais, talvez. Já o Rex, não. O que eu mais gosto na série é como ela explora o fato do Rex só ser um adolescente no meio de toda aquela loucura, sem nenhum conhecimento do seu passado. Já que, como é deixado bem claro, ele sofre de amnésia, o que o torna inconstante e quebrado psicologicamente. Eu só queria que eles me ajudassem a saber quem eu sou. Impulsivo e, inclusive, os seus poderes funcionam dependendo das emoções dele e da sua ansiedade. Pensa só, mano. Ele não sabe nada do próprio passado. Vive preso na providência em condições horríveis, sendo usado como uma arma pela providência. Sem amigos, sem família, sem mãe, sem pai. abandonado, sem nada. E isso faz a gente se identificar com a dor dele. Como os outros vários personagens, tipo o Batman, que não tem paz, ou o Homem-Aranha, a perda é algo que todos nós já passamos e compartilhamos. A solidão também. Ser um heróico na sua vida é perfeita, é fácil. Mas quando ela é trágica, é um desafio muito maior. Eu me identifico muito com ele, afinal, ele não segue ordens. Mesmo que a siga, se elas contrariam sua moral e princípios, ele não vai seguir essas ordens cegamente. Desarmado. Pois é, quem é o sabichão? E às vezes até mesmo questiona se ele não seria o vilão no meio de tanto caos. O arco dele, pelo menos na primeira temporada, é sobre sua carência por uma família. E vamos ser sinceros, quem nunca sentiu isso? Ao longo da série, a gente vê que esses paradigmas vão sendo quebrados justamente da própria solidão que o Rex sente, já que a relação dele com os incríveis personagens secundários, como a doutora Holly, cara, eu tinha um crush absurdo nessa mulher, sendo ela a compaixão do grupo, que desde o início entende as necessidades que o Rex sente como um adolescente. Tem alguma coisa errada com ele. Esquecendo o fato de tratarem o Rex como uma máquina e não como um garoto de 15 anos? Sendo usado e que ele inicialmente aceita aquela condição por não ter mais pra onde ir, por estar preso ali, sendo controlado. Ele passa por essa jornada de ter que fazer as pessoas ao seu redor entenderem que ele não é uma arma, mas só um adolescente. A gente também tem o Genial 6, um dos melhores personagens que eu já vi, que desenvolve uma amizade maravilhosa com o Rex, sendo uma espécie de figura paterna pra ele, amolecendo o seu coração ao longo da série. Não é delicioso? Está um pouco seco. E sendo o responsável por resgatar o Rex e reabilitá-lo. Ou seja, tudo aquilo que acontece aqui é porque o 6 não permitiu que o Rex fosse preso ou destruído. Cara, ele é muito brabo esse agente. Na moral. Visto em episódios seguintes, o Rex, inclusive, tem um melhor amigo, o Noah, que infelizmente tem a amizade pouquíssimo explorada, aparecendo só em uns fillers e em episódios não tão relevantes pra história. Engraçado que eu estou olhando agora aqui, os dois, está me lembrando muito o Virgin Hawkins e o Itch, lá do Super Choque. A amizade, assim. A amizade dos dois no Super Choque, pelo menos eu achei que foi bem desenvolvida. Realmente, no caso deles dois aqui, não foi aquela coisa, assim, bem elevada, mas dá pra ver que tinha uma amizade maneira ali. Então, dá pro gasto. E não dá pra esquecer do Ha-Ha. Sim, mano, o macaco, que era o alívio cômico do grupo. Foi ele muito mal. Pelo menos você cuidou dele, não foi? Pois é, ele meio que saiu pulando, aí eu não tive chance. Ah, caramba. Não esquenta, Feijão Verde, nós te cobrimos. Se garante? Ah, se eu fizer isso, eu vou perder. Esses personagens são muito bem desenvolvidos com episódios isolados que contam suas histórias pra gente entender a razão deles estarem ali. O que é a parte mais importante pra que a presença deles seja plausível e justificável em primeiro lugar dentro da série. Como a Holly lutando pra curar a sua irmã que se tornou um Evo, ou o episódio que explora o passado dos seis como um mercenário e mostrando que, trabalhando na providência, ele tem tentado ser uma pessoa melhor, principalmente ao cuidar do Rex, se redimir dos erros do passado com os acertos do presente. Ele é um monstro. O que você vê nele? Espera-se. É legal ver que dentro desse universo muita coisa aconteceu e a gente nem viu. Erros, falhas e tudo mais. Todas essas relações são o charme da série e demonstram a falta que o Rex sente de uma família. Querendo ou não, eles são essa família. Eu adoro o desenvolvimento do Rex ao longo da primeira temporada. Mesmo sem memórias, quando ele é confrontado com o seu passado, ele prefere deixá-lo pra trás, alegando que a pessoa que ele já foi não existe mais e ele tá livre pra criar uma nova vida. Livre de desonestidade e cheia de boas decisões. Ele deixa pra trás esse passado sombrio que ele teve pra criar um novo futuro. Inclusive, disposto a se sacrificar por outras pessoas. Uma coisa que eu tenho que dar o braço muito a torcer aqui são as lutas do desenho que são geniais. Seguindo um estilo bem shonen e elas são muito bem dirigidas. Sério, as cenas de ação aqui são as mais criativas e piradas que eu já vi em um desenho da Cartoon. Com o Rex partindo do mesmo princípio do Ben 10 pra vender brinquedos, tendo diversos construtos ao longo da série. Tem espada, tem soquinho, tem moto, tem jato. E esses construtos ainda possuem variantes diversas, o que torna tudo mais divertido. Tipo essa serra absurda aí que o Rex faz. A trilha sonora faz grande parte da emoção dessas lutas. Apesar do tema principal ser emocionante e muito bom, é legal demais ver as lutas com os rocs joviais dos anos 2000 que os criadores colocaram nas cenas. Muito bom. É um sentimento bem puro, meio Guardiões da Galáxia e você se sente, sei lá, mano, descolado. É divertido de se assistir, não é maçante, afinal, quem nunca quis lutar ouvindo um Green Day de fundo? Outra coisa que eu queria lembrar é como o meu objetivo de vida na série era chipar o Rex com a Sirene, que é uma garota que aparece no começo do episódio e faz o par romântico com o Rex, eles passando por um arco meio Romeu e Julieta por fazerem parte de grupos opostos. Opa, opa, falando nos vilões. Uma nova era de poder emo começa hoje. Ah, mano, o Van Cleis, um dos vilões que tem mais semelhanças com o Kevin Levin do Ben 10 clássico. E o Deus dizia que foi proposital da Man of Action criar esse personagem tão parecido com a versão adulta do Kevin, quase como uma continuação espiritual do que o Kevin era. Não só ele, mas vários designs são baseados no estilo de Ben 10 como vocês podem ver aí. Ele possui um grupo que vive em abismos, uma terra dominada por Evos e o centro do evento no Anite, muito parecido com a ilha mutante da Marvel, Genosha, e as semelhanças com os X-Men não acabam aqui. Eu diria que o grupo do vilão é inspirado descaradamente na irmandade de mutantes do Magneto, com ele sendo idolatrado pelos seus seguidores e levando um discurso extremista, querendo a submissão dos não-Evos e vendo os Evos como uma raça superior. Contanto que façam tudo o que eu mandar, para começar, eu quero que todas as nações se submetam à minha autoridade. Os vilões são bem sombrios, tipo, mano, olha o visual da Branca, esses bração dela, mano, ela parece a Samara, que horror, eu tinha um pavor dela quando era criança, simplesmente absurdo de tirar o desenho quando ela aparecia. Ela, inclusive, tem poder de teletransporte e acesso a uma realidade alternativa que ela usa como uma casa de bonecas assustadora. Mano, Van Klaas, como um Magneto, é persuasivo, inteligente e assim ele consegue convencer os seus seguidores através do seu discurso extremista. É um ótimo vilão, apesar de ter razões meio rasas para o que ele faz. Na verdade, você até entende eles e por que eles fazem tudo aquilo. Mesmo que os objetivos do Van Klaas sejam outros, a providência trata os Evos de forma horrível, tranca na jarra de insetos e os abandona lá e outras situações tão absurdas quanto, inclusive, como o mundo trata os Evos. A série levanta essa discussão no melhor episódio, pelo menos pra mim, da temporada. O episódio demonstra como existem ideais intolerantes de pessoas ignorantes que só veem a violência como forma de vencer os conflitos e se escondem por trás de máscaras para destilar esse preconceito de forma anônima e covarde, considerando-os diferentes como doença, incluindo o Rex que tenta ajudar e ainda por cima cura os Evos. Ah, tô ligando essa parada aí. A pior parte é pensar que no mundo do desenho, todo mundo do planeta tá irradiado de nanites, ou seja, isso mostra como o ser humano tem a habilidade de odiar pessoas iguaizinhas a eles por dentro mas diferentes por fora. Eu considero esse episódio até meio pesado porque ele mostra de forma bem crua o preconceito que o Rex sofre, um Evo latino no meio de brancos e sendo xingado. Eu adoro ver como as pessoas ao redor do Rex o mantém com a cabeça no lugar. Não é fácil pra um adolescente viver tudo que ele vive e ainda ser odiado simplesmente por ser quem ele realmente é. A esperança muitas vezes é barrada por pessoas consumidas por ódio mas a gente não pode deixar isso acontecer como o Rex não deixa. A primeira temporada com certeza é a melhor mas bem trabalhada em todos os aspectos e cria aquela caixa de mistérios que seriam expandidos em outras temporadas. A season finale é bem bacana com o Rex recebendo novos construtos. Mano, olha que genial, velho. Isso é como ver o Ben recebendo um alien novo é o mesmo sentimento. E bom, a partir daqui a gente entra na segunda temporada aqui as coisas complicam. Com a mudança de temporada o orçamento da série diminuiu já que a Cartoon queria um produto que servisse mais para as crianças mas como fica bem claro é um programa que tenta apelar mais para aspectos de ficção científica de uma forma mais madura e acaba perdendo o público infantil como aconteceu na terceira temporada de Força Alienígena. A segunda temporada de Mutante Rex sofre do mesmo a personalidade do Rex se torna mais imatura a animação parece mais travada o traço tem erros constantes e os episódios são corridos e totalmente soltos toda a trama é deixada de lado para ter episódios cômicos bobos e sem graça e olha isso me faz ter péssimas memórias tendo uma queda absurda de qualidade pela Cartoon não colocar tanta fé no conceito mais o Rex é totalmente nerfado nessa temporada sendo facilmente nocauteado e derrotado diversas vezes nada parece ter peso ou consequência mas parece vazio e tudo isso é culpa da Cartoon tornando o Rex cada vez mais imaturo não levando as situações a sério por mais que ele seja assim na primeira temporada ainda era bem equilibrado e é visível que lá ele era um piadista por uma razão para esconder o seu medo mas aqui ele é assim simplesmente por motivo nenhum se ele não digitar um código a cada 41 minutos a casa cai então o fato da casa ainda estar aí mas nem tudo é horrível depois da primeira metade a temporada começa a explorar os mistérios da série novamente inclusive incluindo o passado da família do Rex e a origem dos seus poderes com o Rex finalmente conhecendo o seu irmão Cesar um dos piores irmãos da ficção super desligado e que não se importa tanto com o seu irmão mas aqui se prova mais uma vez o que eu disse do Rex criar uma nova família mesmo com a sua perda o Cesar é um pouco estranho é difícil acreditar que ele é meu irmão eu fui feliz por você sempre disse que queria encontrar sua família o Cesar pode ser meu irmão mas você a Rory o Raha é com vocês que eu tenho uma ligação pra mim esse é o ponto alto da temporada afinal eles começam a investir mais na trama novamente e aí tudo é estragado quando no fim da temporada sem motivo nenhum eles fazem o Cesar perder a memória tipo mano qual que é a razão dessa bosta velho mas é legal ver como o Cesar antigamente e quem ele se tornou depois de muito tempo mesmo que essa decisão perdure na terceira temporada ela é meio que esquecida ao longo da trama e sei lá tanto faz o ruim de Mutante Rex são os arcos interminados os personagens que nunca mais são citados como a irmã da Holly o Noah que só aparece em Fillers ou quase nunca o Seisper da memória parece mais uma desculpa do roteiro pra não precisar desenvolver ele do que alguma coisa válida de verdade no final da temporada existe o tipo de trama que eu mais curto a que humaniza os vilões e nesse caso a humanizada é a branca ela tem grandes problemas de aceitação e é por isso que ela tá do lado do Van Klaas é interessante como tudo que ela faz é por se sentir sozinha e por querer alguém é lindo como ela se entrega ao Rex por ser o primeiro que quer ajudá-la de verdade de forma pura e ela só quer que alguém entenda como ela se sente eu não tô aqui pra fingir que entendo você mas posso ajudar se você deixar entenda como tudo aquilo tem afetado ela esse episódio é ótimo e a branca é extremamente poderosa ela pode andar por dimensões viajar no tempo e ela é poderosa o bastante pra conseguir viajar pelo multiverso mas tem esse poder parado pela sua solidão e mostra que tudo que alguém que age de forma ruim precisa é de ajuda só nos basta ter compaixão então é o final da temporada redime toda a segunda temporada e nos leva pra terceira temporada a terceira temporada começa com uma mudança interessante do status quo com a Amazona Negra sendo a cabeça da providência agora depois que o Rex acabou viajando no tempo seis meses no futuro uma ótima mudança que deu uma atualizada na série já que durante a segunda temporada absolutamente nada tinha sido alterado e tudo parecia muito sem consequência e praticamente uma cópia mal feita da primeira temporada a providência agora tem uma nova forma de cuidar das ameaças mas a série levanta um dilema sobre qual a melhor forma de se tratar essas ameaças se é através da força bruta ou do controle que a providência tem tentado aplicar e apesar dos ideais novos serem válidos nesse mundo controle não é sempre a melhor forma de se melhorar a situação existe toda essa discussão sobre liberdade e controle como eles tendo que trabalhar além da providência sim o Seiza o Ha Ha e a Holly acabam tendo que trabalhar de forma externa contra a previdência que agora é controlada pela Amazona Negra essa mudança é muito boa temos muito trabalho que traz um novo respeito da série que apesar de não estar fazendo sucesso na época foi dada uma nova chance da Man of Action de pelo menos terminar a série com uma nova temporada e mano eles capricharam demais é bem melhor que a segunda inclusive eu prefiro ignorar a segunda temporada investindo em tramas mais complexas como a fuga dos personagens da providência e uma personalidade mais coesa para o Rex que era totalmente infantil na segunda temporada mas agora consegue ter um equilíbrio muito bom tem mitologia egípcia tem viagem no tempo e nessa temporada o Rex mais focado acontecem muitas coisas ótimas nos episódios como o sacrifício da sirene ou a frase que ele diz ao final do episódio o Rex questionando a ligação da equipe os episódios são ótimos de verdade com vilões tão assustadores quanto os da primeira temporada como o John Scarecrow como sabiam que seria a última a temporada é muito bem trabalhada explorando finalmente o passado do Rex com a sua família e fechando os buracos da série criando grupos como consórcio e uma trama de nanites de controle mestre que podem modificar o tecido da realidade e tempo explorando todo o potencial da história e dos próprios nanites como conceito que era uma das coisas que eu esperava que seriam muito melhor exploradas nas outras temporadas mas aqui eles conseguem achar o equilíbrio perfeito disso e essa é uma das melhores finales que eu já vi finalizando de forma genial a trama que construía durante a temporada envolvendo os conceitos mais pirados e exagerados como os nanites deuses e a magnitude das batalhas é enorme de nível apocalíptico o Rex basicamente batalha contra o consórcio transformado em deuses que manipulam a realidade ao seu favor tudo aqui é muito dramático e isso é perfeito a ação é muito pesada e existe realmente uma ameaça iminente ó isso daí eu não tô lembrado não acho que eu não vi essa temporada não caraca mano que torna tudo aquilo muito assustador e realmente traz consequências pra o que tá acontecendo mano o Rex se transforma nesse troço aí e a batalha final é extraordinária e principalmente o momento que o Rex se torna um com o nanite deus fazendo com que ele se torne uma divindade o seu nanite do universo e ele finalmente cura todo mundo caraca estamos recebendo relatos irmãos de todo mundo estão se curando espontaneamente finalmente uma finalização pra história muita gente se decepciona em saber que a série acabou mas como eu disse no vídeo do Ben 10 reboot é muito melhor que algo acabe no seu melhor momento nos seus melhores episódios nas suas melhores histórias do que continue se estendendo de forma exaustiva e a existência dessa série ativa uma coisa no meu coração de que antigos sonhos por mais que eles tenham dado errado tantas vezes ainda podem se realizar seja um quadrinho fracassado dos anos 90 ou qualquer outra coisa na vida se tem uma coisa que essa série me prova é que a gente não precisa desistir e a gente tem muito a agradecer aos criadores por isso que mesmo depois de tantas barreiras conseguiram trazer uma finalização digna e de que tudo vem no momento certo independente do que for inclusive a finalização épica que muitas séries não tiveram a chance e a gente tem que agradecer por essa aqui tem uma finalização que reconhece toda a jornada desse personagem e das pessoas ao seu redor e olha essa finalização é linda quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais tamo juntos mitos um forte abraço e um salve do agente negão valeu bom tá aí esse daí foi o canal do cérebro espacial cara eu não tava lembrado dessa última temporada era a terceira temporada tanto que eu não lembro dessa transformação que ele teve aí mano essa finalização eu não lembro realmente eu não assisti tudo de Mutant Rex embora eu lembre do desenho mas eu não assisti tudo mas até onde eu assisti eu achei muito maneiro tudo bem que ele não falou aqui do crossover que teve entre ele e Ben 10 mas mano as referências que ele falou aqui de Ben 10 ficou muito da hora também mas cara realmente é um desenho que acertou no sentido de não fazer continuações toscas tá ligado botando assim uma animaçãozinha mais bobinha embora ele tenha falado daquele do Ben 10 o último no caso do reboot eu ainda não curti aquele design daquele Ben 10 na moral eu ainda não parei pra assistir pra ver no caso toda a história pra ter uma opinião mais formada em relação a isso mas eu não curto eu não curto quando eu vejo um design assim bem da hora bem mais jovial mais maduro e tal e bota como se fosse um cartunzinho bobinho simplesinho eu particularmente não acho maneiro isso então nesse caso acho que eles acertaram mesmo não fazer continuações deixar só na memória mesmo e mano até onde eles fizeram top demais e como sempre né série espacial trazendo aí suas reflexões e suas análises sobre os assuntos os temas os desenhos que ele traz muito maneiro tá de parabéns novamente seu canal aí tá bom mano sucesso aí pra você mitos é isso eu vou ficando por aqui o link do vídeo do canal do o cérebro espacial estará na descrição tá bom vocês deixam nos comentários outros vídeos dele e outros canais que vocês querem assistir junto com vocês para que assim venhamos ver juntos né e assim comentar debater ou simplesmente rir chorar ou enfim só assistir mesmo e passar um tempo aqui com o legão né é isso muito obrigado a todos até a próxima se cuidem e valeu tchau 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 tchau